Eu só espero que esse vento tolgo do não estrague minha chapinha, nem não. É, é incrível. Passou bastante lá aqui, né? Você vai precisar. Uuuuh! Parece um liquidificador. Ah-ah! Entrei. Uhul! Eita preula! Meu amigo, acredito que este é o local Zepho mais antigo que já descobrimos. Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na Câmara de Pogano. Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura. Preciso entender porquê. Então, vai para Pogano. Olá, rapazes. Gosto pra caramba. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega um vídeo e discurso. Chama os amigos e barros e divertimentos desde que ele já quer que esse coração. E se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá. Tô percebendo. Tô percebendo. E se toquisar essa coisa aqui e jogá-la na coisa lá em baixo. Mas como? Eu ainda não sei. Que eu não lembro. O que é isso? Au! Nunca mais vai fazer isso. Não adianta eu fazer cara feia, só você que quis vim. Ih! Não adianta explodir não. Ah, você tá me zoando. Mais gelo. Por que que tudo tem que ser gelado? Morri. Tá com calor. Eu não quero calor, eu decolou. Mas sei lá, o gelo escorrega. Ah, tem uma coisa aqui pra coisar. Burro. Tomei no meu fundo. Obrigado. Obrigado. Pelo amor, né? É que eu tomei umas dos... Daquelas pitangas malditas infernal ali. Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu vou fazer com você? Que eu me esqueci. Eu me esqueci o que eu tenho que fazer com você. Interagir. Eita, pra eu ir lá. Ai mesmo, eu tenho que ficar girando. E... Tuf. 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 Bem, eu vou deixar ela girando lá e eu vou sentir o eco aqui. Não são só ventos que voam através desses sinos. Não. Vozes do passado. Se eu me lembro, eu preciso fazer a bolinha entrar. Parece que essas esferas têm relação com os encaixes no chão. O que acha, BD? Eu sei. Eu tenho que dar um jeito de coisar aqui. Mas eu não lembro como que faz isso daqui. Ah, agora eu lembrei. Ô, Bisunto. Vem aqui. Ai. Ui, não deu tempo. Vamos. Bate. Bate com força. Isso. Agora gira. Opa. E nem não. Vem. Os ventos. É vento demais. Não dá ainda pra você coisar. Peraí. Peraí. Ai. Obrigado Sinta o eco Meditou Ah, o segredo é descoberto E? É ali Oi Filho da mãe Com meu Deus essa merda Todo jogo tem uma coisa que você odeia Do fundo do seu coração, do fundo da sua alma Do fundo do seu âmago Aquela coisa que você odeia com todas as forças De sua existência Nesse jogo é isso Eu não lembro Balança o negocinho Enquanto a você Aêêêêê Consegui Uhul Vamos meditar Descansar E entrar em harmonia Muito obrigado Vamos resolver essas bolas Uhul 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 Vamos pra cá Um monte de recipiente de bolinha Gente, eu não lembro de nada daqui Nunca vi isso antes E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morri. Tem uma cordinha ali. Não, pula muito animal. Peguei. Vai. Agita. Agita. Aju... Pronto. Vamos lá. 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 conquistar. Vamos lá. Chato. Como é que explode isso daqui mesmo? Oh, podia ter uma... Explosão assim, né? Louca. Pra coisar aquilo. Não tem? Eu acho que eu não tenho poder pra aquilo ali não ainda. Então... Pra cá? Pra cá. Batei em minha testa. É aqui? Não! Ai, meu fundo! Ai... Ai... Asta Que foi? Caneia Estátuas antigas Jura? Até dizer que eram novas, acabaram de fazer A argila ainda tá mole Agora sim Eu não lembro Agora ele pega o poder pra explodir as coisas É, agora Au Nossa A 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 O A É muito grande. Buscar o olho da tempestade. Ali é a volta. Saúde. Várias entradas. Vamos lá. Ai! Ai! Toma. Eu acho meio desrespeitoso a gente tá pulando em cima de um defunto. É desrespeitoso? Eu só vim aqui porque eu acho que aquele lugar lá... ... 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 é o que eu queria pronto ignorância né sinta o eco esse guardião foi destruído a tempos e eu não vou material de sabedoria obtido ferros liviano Doi oi 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 você é muito chato eu sabia você é muito chato peraí concentra concentra não faz feio já derrotou um monte desse coisa feia já derrotou um monte de esse não faz feio é isso oi a força máxima aumentada e o segredo descoberto então vamos lá vamos, se eu errar isso eu vou ter um caminho muito triste pra fazer eu não quero fazer esse caminho eu vou ficar muito triste então não erre obrigado sinta o foco só esse que tem aqui só esse que tem aqui mas já dá pra ter uma boa noção de onde é que a gente tem que ir uff ninguém viu volta obrigado não, não é aqui peraí nossa, eu errei totalmente peraí vai oh moça bola não bola não bolinha não, 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 não faz isso não faz isso com o meu ser não vem aqui, vem isso boa bolinha tudo bem que eu acho que foi até demais, né foi demais foi demais, demais, demais não foi certinho cadê, 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 cadê cadê, 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 cadê cadê, 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 cadê cadê, cadê cadê, cadê, cadê cadê cadê, cadê 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 cad Iupi, pum Tivemos uma questãozinha Nossa, como eu odeio Vamos lá Venha Não, 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 não Isso Medo daquilo cair onde não deve Agora, peraí, peraí Fica aí Isso Temos só um probleminha Peraí Eu preciso fazer com que essa merdinha enfie ali E aí, eu não me lembro Como que faz aqui Agora Tem alguma coisa Que não está batendo Ah, é aqui Lembrei O que foi? Você quer escanear? Ah, escaneia Meu amigo Essa tumba é absolutamente fascinante Eu sei que é fascinante Eu espero que ela tenha ido pro lugar certo Tipo, eu vou pro lugar certo, né Onde ela foi? Ué Ué Tô louco Calma aí, minha filha Calma aí Calma aí Aê Isso Mil bolas depois Não, é essa aqui Foi pro lugar certo Foi O que você achou? Os Zepho foram pra Cachique O Cordoba falou de um tal de Tarfo Ah, um chefe Wookie Eles eram velhos amigos Será que ainda está vivo? Só tem um jeito de descobrir Temos que ir pra Cachique Completar tuba Ihren Eu nunca sei se eu tô descendo Se eu tô subindo Se eu vou sobreviver Ih, tá cheio de gente Agora eu quero ver se livrar de tudo isso Que legal Então E aí Não é bom mesmo Não, tem que ser aqui Uh, peraí Vamos lá Novo material de sabedores omitido Um, peraí Um, peraí Um, peraí Para de ficar dançando Cadê o outro? Um, peraí Oh, tá difícil, viu? Obrigado Eu preciso achar um pontinho melhor Para eu pular Ah Não Eu não senti o eco Eu tô com uma sensação estranha Os Zepho se reuniam aqui Por que será? Sei lá É um merdinho Tem como vir pra cá Tem como ir pra lá Se eu for pra lá Faz o que? É um merdinho Que ferra aí Eu não sei se eu vou por ali Se eu volto por ali Ah, tem um negócio aqui Onde é que eu vim? Ah Agora eu lembrei Onde é que eu vim Agora eu lembrei Onde é que eu vim Oi Tá com você Como assim? Derrote 50 inimigos Dessa forma Isso E apanhe Pra todos os outros Na emoção Cadê o outro? Cadê o outro? Se rende Na busca Você vai cair Não vou parar Vem Eu vou apagar você Volta aqui Venha Me dá um estimulante Ah Mentira Que ele me pegou No ar Vamos 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 Ajuda Estimulante Pronto Tô fazendo isso Porque eu quero Aprender A da Parry Direito Eu tô uma negação Cacetada Pera aí Eu vou me recuperar No negócio Eu tenho coisa Coisa não Pronto Agora vamos fazer direito Pronto Pronto É assim que se faz Pronto Uff Eu não contava com essa Também não É uma estátua Zepho gigante Então achei que ia ter Coisas deles dentro Onde a Kri foi? Ah Aqui Caramba Você tá empolgadinho Calma Respira Obter melhoria Eu não gosto de usar o poncho Nesse jogo Porque o poncho é bugado O poncho é muito bugado O poncho é muito bugado Ele não para de tremer Ele fica numa ventaninha eterna Mas enfim Temos Conector PCS E aqui a gente também pode Aproveitar E personalizar se a gente quiser Corra a mesma Acho que eu vou pegar um pouquinho de azul agora Emissor Eno Cordova Dever e determinação Hum Campanha Hum Acho que eu vou no dever e determinação Interruptor Isso é Não Isso é do coiso Isso é um Nossa É bonito Dever e determinação Valor e sabedoria Valor e sabedoria E agora a gente tem Essa liga aqui Ferro Silvano E peraço Ou cobre Nossa Vamos de peraço Apeno enquanto Que peraço é bonito Nossa Eu só vou fazer Uma coisinha Porque eu não Porque tá me dando agonia Obrigado Poncho nesse jogo É muito bugado Isso mesmo Vai lá Pronto Siga 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah. Não. pronto e aí oi 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 e aí Até o final do jogo eu já tô craque. Uiii. Tem coisa pra cá? Tô te vendo. Ah, é o ridículo. Ah, é que atalho. Agora a gente pode... Hum, a gente pode coisar aquela porta agora. Pronto. Vamos lá, vamos. Uh. Pronto. Ah, sério? Agora é subir. É subir agora. Troco de serviço com qualquer um que quiser verificar isso. Só fica de olho nisso. Avanço. Nossa, que filho da mãe. Vem. Vem. Morreram. O que que tem aqui dentro? Ah, é o que que tem aqui dentro? Ah, é mesmo. Aqui é o atalho da coisa. Leva a gente lá pro final. Se quiser lá pro final não, lá pro começo. Ó, e dali depois é os negócios das coisas, né? Ó. Ó. Esse deve ser um dos evo. Acho que tamo no caminho certo, né, BD? Tamo. Mas a gente não tem mais como subir aqui. Então não dá pra subir aqui desse caminho. É lá no começo agora, será? Eu acho que já é no começo, então. A gente já vai vir no começo. É. 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 Vamos lá. Ae, consegui. É, acabei voltando. Dá para você acessar umas áreas muito novas agora. Sim, eu quero escanear. Ótimo. Aí a gente vai ter mais dessas... Ui, não dá para vir por aqui. Não! Não! Eu sou muito... Eu sou muito precipitado. Vem, vem, vem. Nossa, é muito... Essa vai ser tensa. Ah, ela está me zoando. Pronto. Eu... A bateria do controle. Não dura quase nada. Eu estou gravando isso daqui no sábado. Eu já troquei umas quatro vezes de controle. Aqui. Hum. E agora voltamos para cá. Para a plataforma. Vocês acharam que eu não ia voltar lá. Eu não ia voltar muito não. Não. Acho que eu vi alguma coisa. Ae. Ae. Oi, X19. Vem. Vamos. Qualquer terminal parry. Ae. Ah. Um. Caramba. Você é bruto hein. Pronto. Só por você. Tem me atrapalhado. Agora vamos continuar de novo. Ó, aqui Agora a gente acessa a nova área Oi Eu não queria Matar o Rei 2D2, uma cabra Eu sei, não é ele Não é ele Não se preocupe com um artefato perdido Eu cuidarei disso pessoalmente Meditar, sim Deixa eu descansar mesmo Oi Ah, você me atrapalhou Só por causa disso Eu ia deixar ele vivo Quer dizer, funcionando Aqui Deu pra entender tudo Ah, meu Deus É ali Por que Senhor Por que Ah Ai Ai Eita Pô, aí é maldade, é comigo Perto de mim, ele morreu A guarda dele é forte, hein Tomem cuidado, isso é mesmo, Fugir Vou deixar você virando aí Sério? Fugir Uh Hum Hum Não, tem coisa vermelha Coisa vermelha do mal Não consigo desmontar o meu bláter e remontar em menos de 12 segundos Quero uma medalha Sim Será que é uma medalha pra isso? Tem uma medalha pra isso Ameaça a caminho Somos sim eu agora Ah, monta em 12 segundos agora Parabéns sua medalha Coitado dele Que você estava onde Estava onde o mal prevalece Só por causa disso Ah, você não teve a sua medalha Hum Atalho desbloqueado Vamos lá Ai Ai Hihihihi Sério, derrubei um soldado usando armadura preta e vermelha Igual de Braca Um soldado executor O objetivo deles é caçar os Jedi Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca Pensam que os soldados executores são suficientes Ou podem estar te atrasando de propósito Fique atento Uhum Aqui não dá pra ir lá Porque tem uns negócio vermelho Aqui a gente abre caminho novo Nossa, caminho novo no gelo Chukiii Medite Hum Pronto Caramba Local da queda Local da queda E aí Gris Tá ocupado? Bom, eu tô tentando assistir Sabe, não Não, eu não tô ocupado Eu nunca tô E aí, precisa de alguma coisa? Tô parado perto de destroços de duas naves Parece que não é o único piloto a ter problemas com o vento Pera, pera, você só percebeu isso agora? Onde você tava? Quer dizer, não tem ninguém melhor do que eu Hum Ah, tá bom Só queria dizer obrigado Sabe, você é... De nada, moleque Mas... Eu tenho que ir... Tem uma coisa, então... Eu... Tá bom Tá bom Vamos ver o que tem aqui É um negócio que não tá funcionando Vixe, esse negócio não tá funcionando, a gente vai ter que fazer funcionar Pra pegar aquilo ali Pra pegar aquilo ali Pronto Venha Venha A pior coisa é essa... Au Ah, pelo amor, né? Ah, pelo amor, né? Ah, pelo amor, né? Joga aqui Obrigado Hum Vamos ver o que tem de bom aqui Vem... Droids sonda Estão de olho na gente, BD Vem Ai Ai Vai Vai Vem ou não? Ui Mi ajuda Espera aí Vivo Ótimo Chato Chato Coisa pra cá Tem coisa pra cá? Tem coisa pra cá? Não É tudo pra cá Caramba, a gente veio muito... Muito aqui Esse lugar é enorme Esse lugar é enorme Scaneou Scaneou Ô, desgraçado Ai Nossa Ele veio explodir em mim Ele veio explodir em mim Criatura chata Peguei Tá 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 bom então Então Que que tinha ali? Novo material de poncho obtido Couraça Ah, mas eu espero que esse poncho não bugue Meu poncho buga Não tem como, meu poncho buga demais Vai Ai Meu Deus, você vai ficar apanhando disso? Pronto Vamo lá Vamo lá Muito cedo Vamo lá Filho da mão Hora do estimulante Esqueça que essa merda vem Não Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Irmão Mesmo Tão Mas os outros nem Precisa de energia O túnel foi inundado de repente O que será que causou isso? Não sabemos Tem coisa cheirando a óleo, velho Foi mal, amigo, você não É essa água Ofendeu ele Cavernas de gelo E lá vamos nós ser felizes Só que não No gelo escorregar Uf Que merda Olha Seu trouxa Fazer isso comigo E a gente foi pra lá sem revisar as outras coisas Será que dá pra voltar? Jogo Não era pra eu ter vindo aqui Porque ó O nosso objetivo é vir aqui Exatamente aqui que a gente vai pegar aquele negócio Só que eu não quero vir pra cá Porque eu ainda tenho uns negócios pra explorar aqui Esse mapa é enorme Eu tô demorando pra caramba E olha que tem umas coisas que não dá pra gente pegar ainda Porque eu não tenho Umas habilidades, entendeu? Eu ia pegar e dar uma olhada nesse Como fala Nessa região do mapa Antes de voltar Entendeu? Antes da gente voltar Porque aqui A gente abrindo aqui É o atalho pro começo Antes da gente Ele está em cima Oi Vou recarregar A gente pode chamar de volta aqui Menos mal Você não vai fugir de mim Ponto de habilidade obtido Muito obrigado A gente só não consegue Acho que vem pra lá Na verdade acho que até consegue Pegando aquele caminho ali Vamos lá Não sei se eu vi movimento Ele bloqueia rápido O inimigo está gravemente ferido Ajuda, estimulante Au Vem Aqui vai pra outro lugar Aqui vai pra um outro lugar Que a gente já veio Ah, o lugar que a gente veio escorregando aqui Pra cá É o lugar que dá pra vir por aqui Entendi Então Vou fazer o seguinte Alguma coisa que a gente pode usar Arcetron Novo material de sábio de luz Aê Porque eu não sei se tem mais coisa pra explorar aquilo Seja interessante Até porque eu tô vendo o baú ali Tô vendo O lugarzinho de meditação ali Então Opa Cuidado Eu não vim até aqui Pra morrer Pra isso daqui Não vai dizer isso comigo não Que da hora Oi Oi Pega ele Vou partir da cima O Jedi está ferido Olho nele Pode ser uma cilada Vamos eliminar todos os traidores Sinta a força do Império Volta Venha Cuidado com esse Minha mão não Vai vacilar Vamos Vamos Ai Não 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 Ele está fugindo Anda Pra trás Eu cuido disso Um já foi Falta você Vamos Mais um Até o final do jogo Fico bom Um parry Até o final do jogo Fico bom Se não ficar bom Ai eu vou ficar triste O que é? Novo visual do BD O Destiny Visual do BD Material novo do sabre de luz E vamos sentir o foco Excelente descoberta Isso exigirá minha avaliação pessoal Batalho desbloqueado Pra onde? Hum Deixa eu ver o que tem de bom aqui Hum Recuperação de força aprimorada Sintonia da força levando Vamos nessa Recuperação de força aprimorada Sempre o Primeiro as coisas aqui Aumenta as coisas a base E depois as habilidades Ficou-se muito As habilidades Fazer o que? Aqui as pontes Tem uma pontinha bloqueada ali Ah Esse negócio aqui Vai para onde? Hum Tem um negócio ali Então se tem negócio ali A gente vai vir de algum canto Que escorrega ali Que é coisa ali Aí balança E vem pra cá Mas eu não quero vir pra cá primeiro Tem muita coisa nesse lugar Ai Dá pra eu lá Boa Tá Vai Ai 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 Desvia Preciso de ajuda O problema pra desviar Ai Isso Isso Tem muita28 Isso 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 é uma oficial imperial tentou esconder uma relíquia aqui embaixo ela ficou presa e não conseguiu escapar é aquela essa crênei que gosta de artefatos eu em esse negócio tá bloqueado tá bloqueando é porque acho que a gente não pode a gente vai precisar de poder ó porque o negocinho tá vermelhinho acho que a gente vai precisar de um poder tá muito longe para pegar aquele negócio então eu não tenho escolha vamos olhar aqui essa é a primeira vez que eu estou explorando 100% até que deu coisa geralmente eu não gosto muito de explorar quando é uma preguiça eu exploro o máximo das coisas que tem aí depois quando não tem poder aí tem que pegar poder aí eu não volto é por isso que eu quase não tenho platina eu não gosto de ficar voltando as coisas vai demorar muito não tô com muita paciência não o negócio chacoalhando para caramba nossa sem condições qualquer ponto que eu acho que vai ter que desligar o jogo e liga de novo porque eu tô gravando totalmente direto isso e meus pontos estão bugados eu acho que quando eu desligar e ligar o jogo de novo o que tem o que é isso continue encavando eu quero artefatos raros não essas bugigangas do que tem nenhum ai tem como não o tem não tem eu o que tem escorregar escorregar bunda e aqui é o outro lugar do negócio do coisa que a gente veio aqui no tempo antes e não dá para coisa é aqui então Tá vendo como é bom ter todos os poder Será que daqui A gente escorrega e faz o tibum lá pra baixo Dá uma paredezinha pra gente Vai Uhuuu Sabe que esse jogo Acho que vai me fazer perder um medo de Altura em jogo Porque olha O negócio tá Muito louco Ih 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 Toma Escorrega mais A parede, a parede, a parede, a parede, a parede A parede, a parede, a parede, a parede Mano, que coisa maluca Sim, esse jogo Perdeu medo de altura Vai, 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 vai Ih Ih Uhuuu Let's zoom it F*** que não Minha cadeira Vai ser tenso pra limpar Ah, eu não quero passar com você não De novo não Onde é que fica o negócio? A gente não coisa pra cá, né? Você é muito chato Não quero você De novo Não faz sentido te derrotar de novo Vamos coisar o negócio ali Porque ali coisou o negócio do coiso Ai Uf Ai, meu nariz tá coçando Meu nariz tá coçando Pra onde? Pra onde? Pra onde? Body Body bom Body bonito Não vem atrás gemem não Porque eu não quero touco Eu quero sair daqui e terminar esse lugar logo Tem coisa pra caramba aqui Eu acho que não vai dar nem uns 50% De exploração Porque tem muita coisa Muita coisa mesmo Agora eu faço Não Não dá pra usar os ponchos Masequinha de elevador Ô demora Obrigado Meditar Medito toda hora Vê se eu Como fala Vê se eu tenho Paciência Não Ataque de arrancado Eu tenho uma coisinha assim Pra eu não Pra eu não usar Eu não uso direito As coisas O meu estilo de jogo é Aperta tudo E seja o que o controle quiser Ah Vocês ainda tão aqui brigando Toma 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 Nossa Ótimo pulo Gostei muito Parabéns pra você Nota Zero Agora Agora Vamos Voltar Vamos Voltar Ah É o AT A TST Meu Deus Ai Minha coordenação Motora Não joga coisinha Não Tua desgracinha Ventamin Ai Nossa O laser dele O laser dele É muito rápido Pra coisar Desviar Caramba O laser dele É muito rápido Pra desviar Vai Desviar Eu Eu Voltei Pra me Vingar Dessa Coisa Apelativa Nossa Ai Meu sufuro Isso Golpeia o ar Memo Vai dar muito dano Golpeia no ar E dar força E dar força E chusper Recuperados E dar força e chusper Recuperados Mais assim Toma 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 Traba as parra Dos grãos Só Pode me dar uma ajuda Vai ter essa Vai ter Derrotado Não vai querer Coisar não Foi Esse Seu Merdinha Sem educação Então Ah Por que que isso Você não quer escanear E pedra Você quer escanear Vai entender Esse robô Hum Tá tomando Não danifiquei Aqui E o poncho Não tem como Sim O mestre Cordova Ter ficado Obcecado Sim O que mais Descobriu Antes de desaparecerem Os Efo Foram pro planeta Cachique Cordova Tinha um amigo Chamado Tarfo Vamos tentar Encontrar ele Cachique Olha a coisa Tá feia Por lá O império Tem explorado Os Wooks Até não Poder mais Não é Bom A gente Tá pronto Pra luta Não é Prepara aí Esse estilo De viver Combina Com você Encarar Aquele andador Imperial Deixou você Mais confiante Uhum Como você Está indo Quer dizer Com a força Isso Com a força Sei que você Disse que Podia ser complicado Consegui pelo menos Ficar vivo Eu não quero Falar sobre isso É claro Eu entendo Você Melhor do que Imagina Por que Escolheu Não usar Mais a força Quando começou O Spurbo E os Soldados Clones Se voltaram Contra nós Minha Padawan E eu Pegamos Várias Crianças E nos Escondemos Mas De nada Adiantou Uma patrulha Imperial Quase nos Descobriu Então Eu tentei Levá-los Pra longe Da minha Padawan Trila Ela Ela ficou Pra trás Com as Crianças Mas Eles Me pegaram E eles Me torturaram Eles queriam Saber sobre os Outros E Quantos ainda Haviam Mas sobretudo Queriam saber Sobre Cordova E pra onde Tinha Tem algo Em Cordova Aconteceu Uma rebelião Muito Muito Mas Será que Eles Sabem Desse Holograma Mas Eles Quase Me Destruíram E Não Sou A Mesma Que Eu Era Cal Sou A Padawan Ela Sobreviveu Não Não E É Por Isso Que Não Podemos Falhar Não Podemos Deixar O Sacrifício De Nossos Semelhantes Ser Inútil E Com Isso Terminamos A Nossa Exploração A Zephro A Exploração Que Dá Para Fazer Com As Habilidades Que Nós Temos Por Enquanto Agora Só Nos Resta A Seguir As Nossas Próximas Dicas Até Porque O Chefe Do Zucs Pode Ter Alguma Coisa Para Nos Ajudar Então Eu Presinto Que Nós Vamos Para Um Lugar Com Muita Floresta No Próximo Episódio Eu Espero Vocês Lá Então Se Passaram Deixe Aquele I Deixe T T T Tchau, tchau.